Uma briga pela liderança da minoria da esquerda dentro do Congresso Nacional deve ter seus próximos capítulos nesta semana. O repórter Eric Mota, do Congresso em Foco, tem os detalhes pra gente. Acompanhe. A semana foi muito quente aqui dentro do Congresso Nacional, em especial para a ala de esquerda do Congresso. Isso porque está acontecendo uma briga pela liderança da minoria dentro do Congresso Nacional. Por que essa briga está tão grande? A minoria tem direito a indicar cargos de secretários, tem diversas prerrogativas, como, por exemplo, o tempo de fala, enquanto a oposição é um cargo de liderança mais simbólico, serve mais para articulação política e palanque político para o líder aparecer mais para o público. Portanto, estava acordado já em 2019 que o PDT assumiria a liderança da minoria agora, em 2020. Porém, o PT tentou passar por cima deste acordo e colocar José Guimarães, do Ceará, na liderança da minoria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, precisou entrar em campo e cancelar essa nomeação, colocando interinamente, novamente, a líder Jandira Feghali, do PCdoB, para ficar ali na liderança da minoria até que tudo isso se resolva. Olha, membros do PT já estavam chamando aqui nos bastidores do Congresso José Guimarães de líder, viu? Os assessores estavam se referindo a ele como líder, outros deputados estavam se referindo a ele como líder e ele próprio já estava divulgando que a liderança seria a dele e que ninguém tiraria e que o PDT ficaria com a oposição, que é o cargo de liderança, portanto, que não tem direito a cargos aqui dentro do Congresso. Mas o PDT não ficou nada feliz, articulou, portanto, com o Maia, essa derrubada da liderança do José Guimarães para ver o que pode ser feito. De qualquer maneira, líderes do PDT estão muito chateados com o PT, estão dizendo que a relação entre o PDT e o PT está se tornando cada vez mais impossível. Isso que eles estão dizendo reservadamente para a gente, que eles não sabem mais como vão manter uma relação cordial com o partido que tem atitudes como essa do PT. Outro ponto importante é que mesmo com essa derrubada do Maia, deputados do próprio PDT afirmaram para a gente que o André Figueiredo, deputado do PDT, também do Ceará, deve sim assumir a liderança da oposição. Portanto, realmente, apesar do Maia ter entrado em campo, José Guimarães tende a ficar com a minoria, que é onde tem cargos, e André Figueiredo, do PDT, ficar com a oposição. E olha, esse racha não se restringe apenas ao Congresso Nacional, não, viu? Os partidos de esquerda estão divididos em duas alas. De um lado, a ala que está se autobatizando de progressista, que são quais partidos? PSB, PDT, Rede e PV. Esses partidos não querem discurso, não querem conversa com a outra ala, que é qual? O PT, PSOL e PCdoB. Os partidos que estão se denominando como progressistas não querem esse diálogo com a ala do PT, porque dizem que o PT sempre busca a hegemonia, o PT sempre quer estar à frente e sempre quer dominar o discurso e eles não querem mais saber disso. Portanto, em São Paulo, por exemplo, a ex-prefeita Marta Suplicy queria se afiliar à rede e se candidatar à prefeitura. Mas a Marta, só para você ter uma ideia, recebeu uma pesquisa que mostrou que, se ela entrasse como vice de Fernanda Haddad, ou seja, a rede de PT, eles teriam muitas chances de ganhar a eleição. Mas a rede se negou a filiar Marta Suplicy porque a rede não quer saber de aliança com o PT. Só para você ter uma ideia, essas coisas estão acontecendo, portanto, os estados estão todos se mobilizando e vamos ver aí, conforme o passar das semanas, como que as coisas vão caminhar. O que dá para afirmar é que o que acontece aqui dentro do parlamento certamente vai refletir nas eleições municipais, nas chapas municipais e o que ia acontecer nas chapas municipais também tende a ter reflexo aqui. O Congresso em Foco vai seguir acompanhando tudo o que está acontecendo